A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Os Bombeiros Voluntários de TAPES realizarão nesta sexta-feira, 28 de setembro, a venda de ingressos no valor de R$ 10,00 cada para o soporo beneficente que será vendido hoje na sede da corporação, localizada na Avenida Assis Brasil. O evento e a entrega das sopas começam a partir das 18 horas. Todo o valor arrecadado com a ação será convertido em prol de melhorias para a entidade. Legenda Adriana Zanotto